Fala aí galera da Vet, tudo bom com vocês? Na sexta-feira eu cheguei atrasado Pra não atrasar mais ainda o meu grupo Eu fui direto pros trabalhos e não gravei a intro Então eu vou fazendo aqui no voiceover E esse aqui é o vídeo que eu tô soltando Segunda-feira, dia 23 de setembro É o vídeo do trabalho da sexta e da segunda-feira Então acompanha aí Pessoal, eu tô fazendo bastante voiceover E gravando em timelapse Pra não deixar meu grupo na mão E tá sempre ali ajudando eles E também pra não contaminar as amostras Na sexta-feira a Val ajudou a gente A fazer a prova da catalase Ela ensinou depois que nós fomos fazendo Essas primeiras placas que a Thaís fez São as placas da primeira semeadura Da segunda-feira passada Pra pegar estreptococcus E o staphylococcus, a catalase Foi feita com a placa onde tava O agar salmonitol Depois o Juliano já foi secando essas placas E eu e Viviane fomos fazendo a coloração Para avaliar se é grã positivo ou grã negativo Como são colônias ali de Staphylococcus E estreptococcus Se desse grã negativo Teria alguma contaminação Ou algo de errado foi feito Então na segunda-feira nós fizemos a leitura normal Eu vou comentar daqui a pouco Como esse é um vídeo combado de dois dias Tem essas duas perspectivas E foi bem trabalhoso nesse dia aí Porque nós tivemos que pegar com bastante calma Pra não repetir esses testes E aí tentar finalizar na segunda-feira E é o que eu vou comentar no final do vídeo pra vocês Bom pessoal, hoje é segunda-feira Dia 23 de setembro Agora são 8 horas da manhã A gente só tá esperando a Val chegar aqui no laboratório Pra gente começar o que imaginamos ser o último dia Na análise de leite Então a gente vai fazer a leitura do corinibacterium De três amostras Que teve que ressemear Vai fazer a leitura das lâminas de grã E é só isso Aí no caso se crescer corinibacterium A gente também vai fazer o antibiograma dele Beleza? Então fica aqui Essa última parte do vídeo Que foi de sexta e de segunda E quarta-feira tem muita novidade pra vocês Do estágio 3 Beleza? Então bora Bom galera Aqui Essas são as lâminas de estátulo Que a gente precisa ler Cada um desse aqui É onde foi feito o teste da catalasa E essas aqui são as de estrépito Aí agora A gente tem que ir lá Também O pessoal tá chegando A gente tá esperando a Val Que é a técnica aqui Pra gente mexer em tudo E eu não vou abrir ela hoje aqui Mas a placa As placas que foram ressemeadas São aquelas ali É só uma delas Então a gente vai pegar e vai ler hoje Então na segunda-feira Nós dividimos o grupo em dois Três pessoas ficaram avaliando as lâminas coradas Pra ver se é grã positivo ou grã negativo E mais três ficaram lá no fundo Fazendo a leitura do corinibacterium Deu muito pouco crescimento do corinibacterium Então não era o suficiente Pra gente conseguir fazer o antibiograma E aí nós fizemos uma semeadura nova Pra ler depois de 48 horas Ou seja, na quarta-feira Mas como é a amostra de leite Que nós pegamos pra fazer Provavelmente vai crescer o mesmo Micro-organismo Que cresceu muito o estátua E aí também tinha bastante grupo De estágio 3 Que tinha algumas outras coisas Pra fazer no laboratório E a gente não podia Ficar ali atrapalhando Então praticamente terminamos Esse trabalho no laboratório Com análise de leite Agora vai ser mais um APG E depois vai ter Score corporal E idade das vacas Que eu vou fazer E vou mostrar Na quarta-feira E na sexta-feira Que eu também vou falar Do quadro Zotel Agora pros próximos vídeos Eu vou tentar gravar E já ir falando tudo Pra vocês Menos vai ser over Eu sei que é um pouco chato Mas eu não posso Deixar meu grupo na mão Beleza? Então fiquem aí Pro final do vídeo E valeu Bom galera Trabalho finalizado Aqui na segunda-feira A gente não tem certeza Se finalizou mesmo A gente fez a leitura Do GRAM E tivemos que Ressemear A placa de Corine Porque deu muito pouco E também Deu bastante crescimento De estátua Então a gente vai esperar A professora Andréia falar Mas nos vídeos Acabaram as rotinas De laboratórios Certo? Agora na quarta-feira A gente vai lá Coletar fezes Pro segundo APG E mais alguns dados E eu vou mostrar pra vocês Na quarta E na quinta Mais alguns vídeos E na sexta Quer dizer E na sexta Um vídeo aí Mostrando o quadro Zootécnico Que a gente já comprou E vai apresentar lá Pro seu rovius Galera Vou ficando aqui então Com o vídeo de sexta E de segunda Um combo aí Pra vocês Saindo hoje Muito obrigado Quem ficou até aqui Não se esqueça De curtir o vídeo Comentar E compartilhar com todo mundo E se inscreva também Pra receber todas as notificações Beleza? Então valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau